Uau! Que arraso! Muito sua cara, amiga! E muito cara! Ai, Dê, você não sabe pra que serve essa belezinha aqui? Compra não autorizada! Não! Mãe, não faz isso comigo! Você tá capando com a minha vida! Tá bom, a gente se fala mais tarde. A minha mãe bloqueou meu cartão! Aí você compra muita coisa mesmo, miga. Mas ela tinha que cortar o meu cartão meio semana do nível da Solange! Como é que eu vou comprar aquela bota? Ué, e se você for com aquela sandalinha que você usou na festa da Fer? Ai, Dê, se você se lembra dela, ainda não dá pra repetir. Eu vou dar um jeito de conseguir essa bota. O meu nome não é Carmen. Oi, Carmen! Por que você tá dirigindo a palavra à minha pessoa? É que a gente precisa fazer o trabalho de sociologia. Tá doido? Eu não vou fazer trabalho com você! Mas o professor Rubens fez um sorteio das duplas. Ele mandou por e-mail. Não pode ser! E daí a gente tem que fazer um resumo desse capítulo da apostila. Eu escrevo ou você escreve? Ah, sua letra é um garrancho. Vai, me empresta um lápis. Escolha seu lugar no mundo de Xavier Lorota Filho. Que isso, Xaveco? É um livro que eu escrevi. Você escreveu? Mentira! Ai, ai, desculpa. Mas eu não sei se você é a melhor pessoa pra dar lição de vida. Sou sim. Sabia que eu vendi várias cópias digitais na Buguru Ega? Consegui juntar mil reais. Mil reais? Tá brincando. E o que você fez com esse dinheiro? Eu doei tudo. O que você acha de vender mais uns exemplares?